Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PEDGAMES E hoje vamos continuar com a nossa série de The Last of Us Exatamente do ponto em que paramos no episódio anterior Onde nós encontramos aquela moça ali que eu já esqueci o nome é... Enfim, ela se diz vagalumes e nós precisamos recuperar as nossas armas Então antes de a gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais que vai ajudar muito o nosso trabalho E vamos lá, já peguei tudo que tava aqui, eu espero... A Tessa ali... Tessa, eu não confio nessa moça, Tessa Eu não confio nela O que a gente faz? Bora lá! Bora lá! Força! Achei engraçado quando tem essas cenas que tipo, você tem que mexer e aí você... Na verdade você acha que tá... Que vai ser automático E aí eu travo você e digo tipo, você não vai abrir a porta não? E aí na verdade é você que tem que abrir Muito provavelmente vai ter muitos cortes nesse jogo, porque eu preciso ficar vasculhando o tempo todo, e aí pode ficar meio chato. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. É, não é meu estilo. Vamos continuar. Não é mesmo meu estilo, ainda bem que você sabe, moça. Vamos na maciota, como diria o Toguro. Quem pegou, pegou, hein. Quem não pegou, não pegou. Sinto muito. Partiu, partiu. Como que eu passo pra correr agachado? Não, assim eu vou bater. Não quero bater em ninguém, não. Não agora. A justiça não espera, soldado. Tá. Vamos lá. Quietinho, 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 quietinho. Ó. Peguei. O famoso mata-leão. Ó, ó, tem um tijolo, hein. Mas tô cheio de tijolo já, não posso. Eu sou quase um mestre de obras, tenho muito tijolo. Eita. Tá, tem coisa aqui. Pega, pega, pega. Saqueia, saqueia. Ai, fico tenso. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim nessas coisas, gente. Olha isso, eu não sei nem pra onde eu tô indo. E aí, qual que é o plano? Qual que é o plano? Qual que é o plano? Ó, tem um cara lá no fundo e tem um cara aqui. Ó, peguei. Calma, calma. Cara, não seja estúpido. Não seja estúpido. Não seja estúpido. Tô indo bem. Tô matando gente, mas tô... Eu sou um assassino mesmo. Eita, pega. De onde vestiram? Ó, sou muito mestre do stealth. Sabe o stealth? Ó, peguei, peguei. Ó, o cara ali. Não! Ô, como que ele tá acertando? Não, não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer. Vai pra cima dele. Não bate nela, não. Piu, piu. Toma, soco, soco. Bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Meu Deus deu tudo certo. Eu preciso me curar. Eu preciso me curar. Eu preciso me curar. Meu Deus, cara. Eu não vi o cara. Eu não vi o maluco lá. Desculpa, gente. Eu sou novo nisso. E aí, qual rolê? Merda. Eles pegaram o Warren. Quem é o Warren? Adeus, amigo. Adeus, amigo. Adeus, amigo. Marlene. Marlene. Grande Marlene. Sem razão. Não falta muito. Tá, Marlene. Cadê minhas armas, Marlene? Suas ladras. Seus ladros. Seus ladros. Estão lá? Já estão tudo machucados. Eita, rapaz. É pra cá, Marlene? É pra cá? Você tem certeza? Diz, Marlene. Tem coisa lá embaixo, Marlene? Dá pra eu descer? Marlene. Ou Marlene me responde. O cara é chato. Escolhe o armário. Aonde estamos indo, Marlene? Marlene. Por aqui. Ah, tá. Aham. Respondeu muito a minha dúvida, viu, moço? Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Ah, tá bom. Como é que você tá? Estou perdendo o fôlego. Mas vou sobreviver. É mesmo, Marlene? Marlene. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Me processem. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Eu vou mostrar. Eu não consigo correr. Deixa eu correr, Marlene. Marlene. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá. Levanta. Fique longe dela. Ah, Ellie. Solta ela. Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie. Não vamos ter outra chance. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho que seja uma boa. Ellie. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. A criança. Marlene. Marlene. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. Ah, então finalmente a menina Ellie foi introduzida ao jogo. Eu lembro que na época, quando... Assim, depois que lançou o The Last of Us, apareciam muitas tirinhas da interação que vai ter entre o Joel e a Ellie. Porque ele vai começar a... Assim, spoiler, né? Não é bem um spoiler. Mas eles vão começar a criar um vínculo meio que de pai e filha, assim. Meio de... Uma amizade vai surgir ali e eles vão acabar gostando um do outro e vão criar uma relação... Só tô seguindo você. Fraternal, assim. Fraternal é entre bons. Mas enfim. E era muito engraçado, porque tipo, a Ellie, ela meio que... Como todo computador, ela age da forma que ela é pré-programada. E às vezes você precisa de ajuda e ela tá lá, tipo, brisando, brisando, sabe? Tá, não tem nada pra verificar tudo aqui. Não tem nada. Nada aqui. Aqui embaixo. Ninguém me viu, hein? Cadê a Ellie? Tem a Ellie. Aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Então, tempo. O tio é muito ranzin. Acho que é aquele tiozão que... Que não aguenta mais nada, sabe? Já sofreu demais na vida. É ali. Vamos. Bora, Ellie. Menino. Menino. Você usa pra contrabandear coisas? É. Coisas ilegais? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não. É a primeira vez. Cara, a voz do Joel, que é do meu personagem, tá muito baixa. Eu sei. Ela é minha amiga, eu acho. Eu acho. Você é amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalunos. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos. Não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se ocuparam há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalunos, é isso? Olha, eu não posso contar por que você tá me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Pra dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Que ótimo. Legal. Como eu disse, é uma relação muito bonita, né? Que eles estão criando. Eu não estou nem aí pra você. Ah, que bom. Nem ligo. O que você está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Não fala do relógio. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto, do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. A gente vai sair na chuva, gente. Vou pegar um resfriado. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. É, vocês estão sentindo esse cheirinho de que a Tess não vai ficar por muito tempo com a gente? Estou achando que ela vai morrer logo. Assim, eu não sei tudo. Oita, calma. O que eu faço aqui? Ah, não. Então, eu não sei todos os detalhes de história, então... Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. Cara, eu não estou chegando absolutamente nada, porque está muito claro aqui. Sobe e vê se o perigo passou. Agora eu enxergo. Muito obrigado. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem. Sobe. Anda, garoto. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Eu estou do lado de fora mesmo. É? Oh, meu Deus. Eu estou do lado de fora. Tadinha. Então, como eu estava falando assim, eu não sei todos os detalhes da história, porque como eu nunca joguei, então tem muita coisa que eu vou acabar sendo surpreendido, mas eu estou sentindo que a Tessa vai acabar morrendo ou desaparecendo, porque até onde eu vi ou sabia, ela não estava muito com a gente, ela não estava muito com a gente, muito com o Joel e com a Ellie. Eu acho que eu sei o final, por exemplo, eu sei como que termina, mas esse meio assim, eu não sei tudo. Ih, rapaz. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido? Pensa bem. A gente pode fazer isso, vale a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Tô louco, mano. Nossa. Olha essa menina, velho. Droga. Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que a Lara Maria é pra vocês? Não acredito. Vai, menina. Vai, menina. Vai, menina. Nada aqui. Vamos ser muitos. Ah? Vamos lá. Oi, gente. Nossa. Ah! Ah! Eu acho que eu errei! Use o ambiente com sabedoria para bloquear as linhas de visão dos seus adversários. Eu acho que eu fui antes da hora... Que chão! Vou acertar o sinal de hoje correr. Sinal de correr. Entendido. Vai! Oxe! Não, eu vou morrer de novo! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Ah! Procura o quê? Aqui, aqui! Vamos lá! Joel, vale! Ok, o que vamos fazer? Não, vai, tiver aqui também! Vai, 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 vai! Ah! Eu não enxergo! Não, vai, vai! Foz mais rápido, Joel! Eu não tô enxergando! Ah! Como é ruim! Pera aí! Deixa eu ver uma coisa aqui, cadê? Eeeeee... Opções... Imagem... Aumentar esse brilho aqui, por favor! Porque tá complicado! Tá! Vejo eles, vejo eles! Eles devem ser passados! Verifiquem os buracos! Fiquem aí! Não deixem eles terem vocês! É! Segue o Joel! Seu viu, Pedro? E aí? Não deixem eles terem vocês! Não deixem eles terem vocês! Seu viu, Pedro? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Não deixem eles? Não deixe eles! Acai! Eu sou muito ruim nesse negócio! Aiii! Que f***! Oxi! Vai, garrafinha! Vai, 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 vai! Acai! O que? O que? O cara é bem na nossa frente, ó. Meu Deus, eu sou muito ruim. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Cuidado, velho. Podemos passar por aqui. Meisentes. Outra patrulha. Se abaixa. Sabe aquelas placas assim, ó. Não faça a tua coisa, e eu faço. É tipo isso. Pegar um tijolinho. Oxi. Sai, 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 sai. Meu Deus. Me protege, Tess. Pelos lados. Ei, morri. Você tem a opção de abordar seus amigos furtivamente, com força ou, às vezes, evitar totalmente o combate. Ai, meu Deus, eu sou muito ruim. Não, pra eu ser ruim, eu tinha que melhorar muito ainda. Ó, ó. Ó, ninguém me vê, hein. Tá bem. Merda. Vai, tijolinho. Ah! Socorro! Aham! 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 Meu X1, você não aguenta. Meu X1, você não aguenta. Seus... Seus besta. Ele está aqui. Meu X1, vocês não aguentam. Corre, gente. Meu X1, eu fiz tudo errado. Tudo, absolutamente tudo errado. Eu tinha que me esconder, eu não me escondi. Eu não tinha... Eu tinha que evitar o confronto, eu não evitei. Meu Deus, cara, eu sou uma vergonha. Eu acho que deu certo. É, você acha? Você acha que deu certo? Eu não sei da chuva. Deu tudo errado, Tess. Eu sou muito horrível. Eu ainda nem comecei a enfrentar os clickers, os bichos. Eu acho que podemos passar por aqui. Ai, cara. Eu sou muito péssimo. Passar por onde, gente? Eu não estou enxergando nada. Está muito claro aqui. Tipo, para vocês, é muito possível que seja, tipo, uma... Uma visão muito boa do jogo. Só que como está muito claro aqui dentro, então tudo que é mais escuro fica completamente apagado para mim. Então eu realmente não estou enxergando. Eu não estou enxergando nada. Me deixa passar para algum lugar, pelo amor de Deus. Tá, eu fechei um pouco a cortina. Então isso vai tirar um pouco da iluminação da minha câmera, mas vai me ajudar a conseguir enxergar. E olha aqui, eu descobri que tem um buraco. Tem um buraco, velho. Tem um buraco gigante para eu passar. Assim como tem uma porta, mas a porta não está no script, né? Então vamos pelo buraco. Ah, imagina. Merda! Mais soldados! Que merda! O povo ainda está todo, senhor. E que a rampa perseguição em volta para o Vector Ombro. Acho que não nos veem. Entendi. Em seus veículos. Fiquem nas ondas. Só vai, só vai, só vai. Ai, meu Deus. Tá, tem um buracão para lá. Para cá tem mais coisa. Ué, acho que eu tenho que ir. A parte que eu mais detesto de ter uma bifurcação no caminho é que, tipo, eu sempre quero ir para o lado que não vai continuar nada. Estamos seguros? Não, ainda estão aqui. Olha, para um pouco para a gente pegar. Opa. Componentes. Claro, chefe. Ah, então beleza. Eu vim para o lado certo. É o lado que não vai continuar nada da história. Eu posso dar uma verificada. Ver se tem algo importante para cá. Ok. Algo mais, algo mais. Acho que não. Então, beleza. Bora lá! Estou jogando muito esse jogo. Estou jogando muito. Tess, por aqui, por esse cano. Oi! Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, Ellie. Tá. Por aqui acho que não vai ter nada. Acho que vai ser só um caminho fechado. Não se afasta, Ellie. Ai, que delícia, gente. Espera, espera. Reúna-se. Eles estão nos chamando. Vamos voltar para a parede. Ouviu, cara. Carregue. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Ai, que gostoso. Esse cocô boiano aqui, ó. Hum, que delícia. Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. É o louco. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Cara, basicamente, a gente está lidando só com humanos. A gente está dentro das áreas protegidas. Esperamos. Esperamos. Ah, essa musiquinha. Então, basicamente, nós estamos levando a Ellie, que ela faz parte de uma pesquisa sobre a cura do que tem acontecido, né, que a gente vai conhecer que são os clickers, que é sobre o fungo que começou a desenvolver e atacar o sistema imunológico das pessoas. E a gente tem que fazer essa entrega. Então, basicamente, esse é o plot do jogo. Então, acho que agora fomos apresentados a maioria das cartas principais. Mas, basicamente, nós estamos dentro de uma área protegida, onde, como se fosse um espaço onde os humanos começaram a conviver. E aí, a gente vai para o lado de fora dessa área, onde vai ter, provavelmente, os clickers, onde vão estar as pessoas que estão contaminadas. E aí, aí sim, começa o jogo. Mas eu vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado se você assistiu até o final. Deixe aqui o seu like, seu comentário, se você está gostando da série de The Last of Us, se você está achando interessante, o que você está gostando. Me conta. E a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais ou com seus amigos, que também vai ajudar muita gente. Vamos trazer mais pessoas e trazer mais feedback e melhorar o canal cada vez mais. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou!